Olá, bem-vindo ao canal, olha, olha, não te esqueças de dar um like e subscrever o canal, faz-me um favor, partilha este vídeo e assista até ao fim, eu ficarei muito grato, obrigado, vocês estão muito, muito, mesmo mesmo muito top, divirtam-se e fiquem com o vídeo, ui! Hora de ideia pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês, não se esqueçam de dar um like e partilhar o vídeo com o pessoal amigo, família, etc, etc, pensava que é muito importante, daquilo aqui aos jogadores que a gente tem aqui para vender, vale um milhão, dá um milhão e cem, a gente aceita, precisamos de dinheiro, 623, está bom, Dá uma chance, já podemos buy player, oh, 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 vamos comprar buy player, buy player Vamos aqui ver, speed Finish Opa Shooting 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 Este tem um Annie, quantos? 300? Será que é bom este gajo? Middle Neck Heading Achein 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 Opa Começan Opa Entrada Achein Que que seja Achein Que Opa Mais cem Muito bem Aqui é que menos dinheiro mas não interessa Há que saber jogar Vamos ali ver Novo E uma salão também Eu não sei como é que vai se chamar mas pronto Fica assim Fica assim Defeita não tem Pronto eu preciso Vamos que vamos E Da nenhuma nossa Taio Taio É Taio ou não sei das quantas O gajo Aí está Isto é nova contratação a bombar As cara Iniciei o nome deste gajo Este é um tanto esquisito Há no Ami Há no Ami Ou como é que ele se chama Ah sim está bem Sim está bem Vai 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 Vé Tudo abenское Vá É Não Binha Não vai Animal Não se esqueçam do like. Partilhar que é muito importante. Quase. Quase. Vem. Aaaaah. Seu banana. Aaaaah. Assim não. Para, para, para. Sai de aí, sai de aí, sai de aí! Não está fácil. WAAAAAaaaaaaaah. E aí está ele. Ah, meu Deus. E aí está ele. 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 Não está fácil. Não está fácil. Aquele agente fica em 1º Vamos em 2º Agora vamos gravar Azeite Save Save Save, Save Exatamente, vamos ver as nossas finanças Espero que tenham gostado de mais uma vitória do Feyenoord sobre o UFC de Groninger 2 a 0 com o nosso novo puta de lança Mas nada a ver com o Diaby, Diaby... Não, Diaby não... Dos Santos, Diaby era outro Diaby era Numbraga Dos Santos agora é que quer ser para malhar Já sabem, um likezinho Agradeço a vossa presença de coração Beijinhos e abraços Fuiiii